Todos vocês devem ter acompanhado aí a lambança, né, da obra do metrô, que interditou, acabou desabando, né, interditando a marginal Tietê, ela começou aí a ser concretada, já deve voltar ao funcionamento em breve, mas, sem dúvida nenhuma, isso ainda vai dar muito problema, muita dor de cabeça e, principalmente, prejuízo pros nossos bolsos, pra você, paulista, que paga os seus impostos pro governo estadual, fazer esse tipo de coisa que não é a primeira vez, né? Vocês devem se lembrar que outro desastre muito pior com vítimas fatais já aconteceu há pouco mais de uma década atrás e que também o histórico, né, do PSDB, das gestões tucanas, né, no governo do estado de São Paulo com o metrô é realmente uma novela que parece não ter fim. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a história, né, do metrô de São Paulo e a gestão do PSDB, né, desde que Mário Covas assumiu o governo do estado de São Paulo com o mito ou discurso, né, tucano de que o metrô tava parado, tava abandonado, que foi o PSDB que revitalizou e que fez o metrô realmente acontecer no estado de São Paulo, vamos desconstruir essa falácia e lembrar, né, de todo o prejuízo e de toda a tragédia que é o histórico das obras envolvendo o metrô do estado de São Paulo. Mas, claro, claro que não sem antes você fazer aquele cartel com a Simens aí no botão de se inscrever no canal, clicar no sininho pra você receber as notificações, lembrar que já tá à venda aí o Manual de Debate Político, o link tá na descrição e também tá aberta aí a pré-matrícula pra Academia MBL, né, você que quer fazer parte dessa segunda turma do ano de 2022, a primeira turma foi muito boa e você faz primeiro um teste pra saber quais são as suas aptidões, né, se você tá mais voltado a participar de um debate público, né, de disputar uma eleição, de ser um cara com um orador, né, um debatedor, ou não, ser um cara com um perfil mais intelectual, ou um perfil mais de coordenação política, de organização, de administração, pra responder uma série de perguntas lá, é um teste que a gente fez baseado num teste de Harvard e que você vai ter um pouco do seu perfil político, né, não de ideologia, mas de uma organização política, qual seria o seu papel, né, muito bem. Então, vamos falar sobre o histórico do metrô no estado de São Paulo, começando sobre como estava a rede do metrô em 1995, quando Mário Covas assumiu o governo. Essa aí é a linha de metrô em 1995. Agora, vamos fazer uma comparação com o mapa atual, né, do metrô. Bom, parece que o metrô realmente teve um grande avanço, que ele expandiu muito, certo? Não. Não é bem assim, né, vamos lembrar desse histórico, né, desses 27 anos, o que que aconteceu nesses 27 anos aí, desde que Mário Covas assumiu, né, o governo do estado de São Paulo, e, né, desde então, o PSDB tem tocado o governo estadual e como uma das suas principais bandeiras, a expansão da linha metroviária do estado. Primeiro, o estado pegou uma série de linhas antigas, péssimas, aliás, linhas de trem, que eram utilizadas pra carga, não eram utilizadas pra transporte de passageiro, e uniu toda essa linha antiga sob uma nova companhia, a CPTM, famosa CPTM. Daí, fez alguns investimentos, né, reformou alguns trens, comprou alguns trens novos, né, o serviço de trens, que antes era caótico, né, passou a ser só ruim, não mais caótico, não mais aquele cenário apocalíptico que a gente tinha antes com as linhas antigas. Muito bem. O grande problema é que o governo passou a contar com as linhas da CPTM, antiquadas, né, construídas originalmente pra levar carga, como uma rede de metrô de superfície. E não são, de fato, né, são linhas de trem velho e de carga, né, que foram reformadas depois pra transportar passageiros, mas que nem as linhas foram pensadas inicialmente pra transportar passageiro, ou seja, diferente do metrô que você pensa, né, a linha de metrô pra onde tem demanda, pra onde tem fluxo de pessoas, pras pessoas saírem de um lugar onde mora muita gente, ou que muita gente tem acesso pra chegar a outro lugar em que muita gente trabalha, em que tem muito comércio, né, em que tem muito movimento, diferente disso, né, as linhas de trem foram pensadas pra carga, né, não foram pensadas pra sair de onde as pessoas moram, chegar onde as pessoas trabalham, onde tem comércio, enfim, né. Então, você já tem um erro fundamental aí, né, o serviço da CPTM é melhor do que o serviço de trem urbano antes da CPTM? É melhor, mas ainda é muito ruim, né, ainda é muito ineficiente e também caro, né, mas muito bem, vamos lá voltar pra questão do metrô. A linha 1 era uma linha grande, né, teve uma expansão de 3 estações, 3 estações aí em praticamente 3 décadas, em 30 anos, né, uma estação a cada 10 anos. Os seus trens são os mais velhos da frota do metrô e eles foram modernizados, né, o que basicamente significa que pegaram os trens antigos e recauchutaram. Alguns poucos trens novos foram adicionados, mas no geral a linha 1 é a mesma coisa que era em 1995, mas com trens reformados. A linha 3, né, que passa aí pela região leste, uma região muito densa, uma região, aliás, onde mora o nosso querido Arthur Duval, não teve alteração, né, alguns trens novos, alguma modernização, né, mudança na sinalização, mas só isso, nenhuma grande mudança. A linha 2 teve uma pequena expansão nas duas direções, mas já em 1995 ela já era pequena e continuou pequena. Ah, mas foram construídas duas linhas completamente novas, né, a 4 e a 5. Isso é muito, não é muito? Mais ou menos. A linha 4, ela foi construída usando o então novo modelo de PPP, né, o governo Lula aprovou uma legislação de PPP, que era novidade, e aí o governo PSDB do estado de São Paulo utilizou, né. Então, nesse modelo, a construção e a operação era mantida por um determinado tempo, né, 10, 20 anos por uma empresa privada, a construção e a operação, e depois desse período, a linha voltava a ser propriedade do estado, a ser propriedade do governo. A linha 5, originalmente, ela foi feita pela CPTM, foi operada pelo metrô e depois passou para a iniciativa privada. Isso já mostra um pouco da bagunça, né, da insegurança jurídica, que é a administração das linhas de trem e de metrô no estado de São Paulo. Todas as expansões, seja da linha 2 ou a construção das linhas 4 e 5, né, e a gente vê o mesmo padrão com a linha 6 também, passaram por atraso, né, ou seja, a obra estava prometida para a Copa, né, quantas obras, né, quanto não foi prometido de metrô, de trem, principalmente no estado de São Paulo, para ser entregue na Copa em 2014, e muitas dessas obras nem foram entregues ainda ou foram entregues 4, 5, 6, 7 anos depois. Encarecimento, essa própria, essa obra da linha 6 que você teve, o acidente agora, teve um aumento de custo aí, acho que é de cerca de 1 bilhão de reais, ou seja, não é pouco dinheiro, ainda está dentro da margem do que a lei de licitações aceita, né, porque a lei de licitações aceita um aumento causado por um imprevisto, que às vezes não é tão imprevisto assim, às vezes é um aditivo calculado, mas esse é assunto para outro vídeo, mas a lei de licitações aceita que você, um vencedor de uma licitação, possa, né, repactuar e aumentar o valor do contrato em até 25%. Praticamente todas as obras de metrô você teve encarecimento, você teve que fazer um aditivo, você teve que colocar mais dinheiro, então não foi entregue, a maioria esmagadora, se não todas as obras do metrô de São Paulo, não foram entregues no prazo, não foram entregues com o preço que havia sido pactuado inicialmente, e um outro ponto também desastroso, com mudança no projeto original, e essa mudança é sinônimo de redução, né, ou seja, você faz um projeto, você determina um prazo para esse projeto, você descumpriu o prazo desse projeto, você determina um preço para esse projeto, sempre ficou mais caro, o preço sempre foi descumprido, você determinou uma quantidade de estações novas que iam ser feitas, sempre você teve redução, então o projeto nunca foi entregue no dia prometido, nunca foi entregue no preço prometido, e nunca foi entregue a quantidade de estações que foi prometida. A linha 4 no metrô, que é uma linha fundamental, né, que conhece aí o metrô de São Paulo, sabe que é uma linha que atravessa aí praticamente todas as outras linhas, ela foi anunciada em 1995, mas só começou a ser licitada, ou seja, você só começou a fazer o contrato, e começar a chamar as empresas para apresentar projeto para obra em 2001, ou seja, você anunciou uma obra, e aí sempre aqueles eventos pomposos, né, e grandes, aí você chama lá o prefeito, o governador, chama os deputados, olha só que o governador legal está trazendo essa obra aqui, com o nosso dinheiro, não sei o que, não sei o que lá, 1995, só 6 anos depois, 2001, que foi começar a ser licitado. A ideia era o que? Abrir uma parte dessa linha em 2006, e o resto em 2009, né, então olha só, foi anunciado em 1995, e aí o projeto previa, você abrir uma parte em 2006, né, mais de 10 anos depois, e o resto só terminar a obra em 2009. Aí o que aconteceu? O Tribunal de Contas do Estado, né, verificou irregularidades no contrato, na execução da obra, e suspendeu, depois de um acidente gravíssimo, que é aquele acidente que eu falei no início do vídeo, que deixou inclusive vítimas fatais, né, que a de São Paulo se lembra desse acidente, a linha 4 abriu em 2010, né, depois do prazo que havia sido determinado, num pequeno trecho, né, ou seja, o pequeno trecho, essa pequena parte que deveria ser aberta em 2006, da obra que foi anunciada em 1995, foi aberta só em 2010. O resto era pra estar pronto em 2014, né, o prometido ano da Copa, mas tudo só ficou pronto 4 anos depois, um governo inteiro depois, em 2018, e o contrato com a empreiteira chegou a ser rompido. A ideia era estender a linha, a ideia inicial era estender a linha até Tabuão da Serra, mas aí a ideia foi abandonada, como várias outras ideias de expansão foram abandonadas ao longo do projeto do Metro de São Paulo, então, no final, você anuncia um grande plano, um negócio meio megalomaníaco, etc, e você termina inaugurando só uma nova estação, quando você tinha planejado inicialmente fazer 3 ou 4 novas estações. A linha 5, ela teve o seu primeiro trecho, primeiro trecho, quase todo o trecho aéreo, construído pela CPTM. Ela foi apelidada de trem fantasma, trem fantasma, porque não se conectava com nenhuma das outras linhas, ou seja, você não tinha como chegar de outra linha de trem, outra linha de metrô, precisava chegar ou de carro, ou de ônibus, até aquela linha pra você ir pro seu destino final. Mesmo assim, ela foi aberta, foi inaugurada, como toda a obra do metrô, inaugurada pelo PSDB, com uma grande fanfarra, com um negócio pomposo e etc. A segunda parte, que é a parte subterrânea, e que se conecta às linhas 1 e 2, teve um atraso de 4 anos. Parte do atraso aconteceu por causa de uma licitação. O que aconteceu nessa licitação? A Folha de São Paulo registrou um documento, que já continha o vencedor, e publicou esse documento, que já tinha o vencedor da licitação, antes da licitação acontecer. Quando a licitação aconteceu, venceu exatamente aquela empresa que estava registrada, naquele documento, que foi publicado pela Folha de São Paulo. Ou seja, a licitação foi fraudada. A Folha teve acesso previamente a quem venceria a licitação, antes dos envelopes serem abertos, e teoricamente o envelope, deveria ter o conteúdo sigiloso, então foi paralisada a obra por fraude na licitação. Expansão da linha 2, absolutamente parada, não tem uma obra sequer nesse sentido. O famoso monotrilho, o monotrilho ouro, que era a grande promessa para a Copa do Mundo, também está completamente parado, era para ter ficado pronto em 2014. E antes da gente entrar na questão da linha 6, vamos pensar numa coisa, o monotrilho ouro, que está parado, e era para ter ficado pronto na Copa, é chamado de linha 17. Aí que você fala, pô, linha 17? Então tem 17 linhas de metrô no estado de São Paulo, é realmente uma rede metroviária muito ampla. É verdade. Na verdade não. Quer dizer, às vezes não. O que aconteceu é que se a gente tirar a rede da CPTM, que como a gente disse, inicialmente não tinha sido planejada para transportar passageiros, nunca foi projetada para isso, a gente tem a linha 1, azul, a linha 2, verde, a 3, vermelha, a 4, amarela, e a 5, lilás. Essas 5 estações de metrô. A linha 15, prata, é uma linha de monotrilho. Antigamente, a linha da CPTM, a linha de trem, ela era dividida por letras, e não por números. O que era uma coisa mais honesta, você separava uma rede da outra. Mas aí, para dizer que fez uma grande linha metroviária, e o governo decidiu reunir tudo, e dar números para parecer que a gente tem 17 linhas de metrô. O miserável é um gênio! A linha 13 Jade, que é a linha que deveria conectar para o aeroporto de Guarulhos, é uma linha que para no terminal 1. É um terminal destinado para transporte de carga, e para pequenos voos locais. Ou seja, o metrô que deveria ir até Guarulhos, para num lugar em que você precisa pegar um táxi, ou um ônibus, para chegar no terminal 2, ou no terminal 3, que é o terminal de passageiros. Como diabos, eles fizeram um projeto e deixaram terminar uma obra, que deveria chegar até o aeroporto, que deveria transportar passageiro, e para no terminal de carga. Essa aí é uma dúvida que paira aí sobre o ar. A linha 6, que ainda está em construção, segue o mesmo padrão. Foi um grande anúncio, foi lá cortar a faixa, não sei o que, não sei o que lá. No final das contas, está atrasado, e muito provavelmente, também no anúncio final, vai ser reduzido. Então, o resumo da ópera é o seguinte, há 30 anos, a gente mantém o PSDB, no governo do estado de São Paulo, e há 30 anos, você tem escândalo de corrupção, de cartel, de fraude em licitações, de atraso em obra, de sobrepreço em obra, de redução de obra de metrô, e ainda assim, a gente continua refém desse projeto de poder. A gente não precisa mais ficar refém desse projeto. A gente tem agora, um pré-candidato verdadeiramente liberal, que é o Arthur Duval, que vem para quebrar justamente, esses velhos esquemas do PSDB, seja ali esquema do Paulo Preto, com construção de rodoanel, de rodovia, não sei o que, não sei o que lá, seja os esquemas do metrô, o cartel da Simens, ou todos os seguidos atrasos e fraude em licitações, que a gente tem, para de fato ter um projeto correto, para de fato as obras saírem no prazo, no preço, dentro daquilo que foi planejado. E não a gente ficar 30 anos, tentando expandir a malha metroviária, gastando mais do que a gente deveria, não entregando a obra no prazo, e reduzindo a obra inicial. A gestão do PSDB, que é vendida, o PSDB vende o seu governo, o Estado de São Paulo, claro que a máquina de propaganda do Tucana, não é tão poderosa quanto a petista, mas ela existe, e em alguns discursos até cola, durante muito tempo eu escutei, na minha adolescência, na minha infância, o PSDB tem os seus defeitos, mas tem gestores, tem gente que sabe administrar, não sabe administrar coisa nenhuma, o metrô de São Paulo, é o reflexo da incompetência, da má gestão e da corrupção, nas gestões tucanas, no governo do Estado, e finalmente a gente tem uma oportunidade histórica, a gente tem um pré-candidato, para quebrar essa hegemonia tucana, no nosso Estado, e finalmente dar início, a uma nova era, retomar o que São Paulo, já foi um dia, locomotivo do país, trazer o desenvolvimento econômico, para o resto do país, a puxar as mudanças, socioeconômicas, políticas, para o resto do país, e continuar sendo esse exemplo, de crescimento, continuar sendo esse exemplo, que de fato, São Paulo, sempre deveria ser, e a gente não deveria aceitar, aliás, nada menos, do que, a melhor educação, do que, a melhor saúde, do que, assim, os melhores indicadores, em todas as políticas públicas, que nós deveríamos ter, justamente, por ser o Estado, mais produtivo, mais rico, da federação, mas, infelizmente, a gente não tem, parte desse problema, é um problema que o Arthur, fala muito, que é a questão do Pacto Federativo, de São Paulo, ser assaltada pela União, como a maioria, dos outros estados também, são estados que repassam, mais para a União, do que recebem os seus recursos, não é só uma questão, do Estado de São Paulo, e é um problema, que a gente, de fato, agora tem a oportunidade, de bater de frente, com uma pré-candidatura, que quebra a hegemonia tucana. e é um problema, do Estado de São Paulo,